Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast 4 Patas e o tema de hoje são os pets perdidos. E segundo o site Defensores dos Animais, 41% dos cães sem identificação e 75% dos gatos sem identificação estão perdidos e nunca mais voltam pra casa. Então, pra falar desse tema aqui, se você já teve uma situação como essa, ou se você encontrou um gato, um cachorro perdido e não sabe o que fazer, tá curioso, fica ligado agora e pode soltar a vinheta. E pra falar desse tema que é muito importante pra todos os tutores de cães e gatos, nós temos aqui a jornalista Lidiane Sayuri, que apresenta a previsão do tempo no Jornal da Record. Também tem uma coluna muito legal no R7, entre beijos... Entre pets e beijos. Entre pets e beijos, é isso aí. Ela tá aqui já com a Mora, que é essa fofíssima que eu tô apaixonado, que eu não posso deixar de falar aqui antes de começar, de todos esses acessórios aí. Relógio, aqui a plaquinha de identificação, a coleirinha, tem também os acessórios aqui na cabecinha dela, ela tá super chique, né? Super, aqui é pra franja não cair no olho, né, Julinho? Mulher, você sabe, e aqui o relógio é pra não perder a hora. Quinta-feira tem sempre episódio novo, né, do Quatro Patas? Exatamente, sempre tá preparada aí com o relógio. E quando eu cheguei, ela já tava aqui, esperando, toda chique, bonita, né? Sim, tá ali alinhada, ó, plaquinha de identificação. Tá aprumada aí. Tá aprumada. Lídia, muito obrigado por ter vindo aqui, é um prazer ter você aqui com a gente, falando dos nossos bichinhos, e eu sei que você é uma atuante muito forte também na causa animal, inclusive a Mora é adotada, eu queria saber como ela apareceu na sua vida. Vamos lá, o prazer é meu, é sempre muito bom falar sobre, né, bichos, e essa causa que é bem importante, que são os animais perdidos. A Mora apareceu numa área de vegetação próxima ao meu condomínio, eu moro ali no pezinho da Serra da Cantareira, e um dia eu tinha deixado o carro pra lavar e voltei a pé. E bastante vegetação ali, uma mata bem alta, ela apareceu. Olhei de costas, até achei que pudesse ser algum filhote de viadinho mesmo, porque ela tem um rabinho cotoco, pela cor, tudo, e muito magrinha. Olhei, parei, na época eu já tinha um cachorro em casa, não sabia muito bem o que fazer, e tava até sem celular. Fui pra casa, falei, vou pegar comida, falar com o meu marido, e vamos ver o que a gente faz. Aí conversei com ele, ele falou, não, outro cachorro, não sei se a gente consegue, mas tá bom, vamos levar comida, ver o que acontece, a gente qualquer coisa pega e vê até encaminhar pra adoção o que a gente faz. Voltei, ela não tava mais, mas deixei o pessoal da portaria avisado, no dia seguinte ela apareceu. Olha só. No mesmo lugar, aí peguei. Era pra acontecer, né? Era pra acontecer. Pegou ela e desde então ela tá aí na sua casa, tranquila, com outra vida, né? É, o que era pra celular temporário, ela devia ter na época sete, oito meses, vai completar no final do ano, cinco anos. Olha só, e hoje é sua filha, eu vi que você é muito apegada com ela, né? Ah, é super, super, super. É minha sombra também. Enfim, a gente tem uma conexão muito grande, talvez pelo fato até de ter tirado ela, né, daquela condição, ela tava com muita pulga carrapato, tinha hematoma no olho, provavelmente apanhou, ou, enfim, alguma maldade fizeram, porque ela realmente era muito assustada, ainda é. São os traumas, né, dos bichinhos aí que... Sim, sim, infelizmente tem essa realidade, mas hoje ela tá bem, né? E Lídia, eu queria saber, eu sei que você tem outros cães também, me conta um pouquinho dos seus outros cães, também foram resgatados, como é a história deles? Na época da Amora, nós tínhamos o Astor, um chau-chau, já tava com a gente há bastante tempo, e acho que também as coisas não são por acaso. A Amora ficou, veio, talvez pra ficar temporariamente, acabou ficando, e dali a menos de um ano, o Astor partiu. Então, foi uma transição, se a Amora não tivesse naquele momento, acho que teria sido muito pior do que realmente aconteceu. E dali, um tempinho, meu marido quis um outro cachorro, Então, nós temos hoje o Salomão, que chegou filhote, é um charpei, é chocolate, enfim, a Amora não tinha gostado, a princípio da novidade, ela falou, o que que é isso, né? Quem que é esse cara que vai tomar meu espaço aqui? Esse, né, pacote de ruga. De ruga, todo rugadinho, né? Quando chegou, era um pacote de ruga. Mas aí ele foi conquistando também, ela também foi amolecendo o coraçãozinho, até por ser bem territorialista, ela é hiper ciumenta, eu acho que a vinda do Salomão fez bem pra ela, deu uma amolecida. Hoje eles convivem super bem, e realmente é o limite que eu consigo ter em casa. Eu já tentei, até porque vira e mexe, algum cruza meu caminho. Já tentei botar em casa pra fazer uma adaptação, ela não permite. Ela não aceita ninguém mais, né? Nada, nada, nada. E ela não faz questão de ser simpática, assim, com outros cães. Ela mostra que é ela que manda mesmo, né? É, só é pequenininha, mas com outros cães, com pessoas não. Inclusive, tem muita gente, às vezes, que tá com curiosidade de saber e ver foto dos seus pets. Inclusive, já tá lá no Hoje em Dia, na rede social do Hoje em Dia, então, tem a foto da Lidy, com todos os filhos de quatro patas lá. Quem tiver essa curiosidade, entra lá agora e já pode acompanhar. E Lidy, eu sei que você já achou vários animais, vários cães, porque eu sei que a gente que gosta, eles aparecem pra gente na rua naqueles momentos, né? Falam que o olho da gente é peludo, né? Exatamente, é assim. Comigo é a mesma coisa, sempre aparece. E quantos hoje, quantos animais, mais ou menos, você encontrou e achou um lar, conseguiu encontrar uma família? Ó, só daqui, tem casa, aqui na produção, né? Tem o Benício, que a Thaís adotou. Tem a Serena, que eu encaminhei pra uma pessoa perto do condomínio. O Costelinha também, que apareceu lá no condomínio, foi pra uma super boa família. A Clarinha, que foi recente. Ai, tem um... Olha o ponto que eu cheguei. Tem o Diogo, que também é um vira-lata, que eu encontrei. E tá na casa da minha ex-sogra. Olha só. Quem que bota cachorro na casa da ex-sogra? Assim, a minha cota já deu. Já deu, já usou todos os contatos ali. Todos os contatos. A Esmeralda, que foi encaminhada... Ah, tem, tem. Tem bastante cachorro, né? Tem, tem bastante cachorro. E como você se sente quanto a isso, né? Porque é muito gratificante, né? Você tirar aquele cachorrinho de uma situação de rua, né? Que foi maltratado, que é o caso da Amora, que passou por umas situações complicadas. E achar um lar, uma família, alguém que cuide, né? Olha, é recompensador. No começo, eu vou falar que eu demorei um pouquinho pra dosar. O ponto, assim, de não se apegar a ponto de não deixar o cachorro partir. E aí, o que aconteceu era o seguinte. Eu botava um cachorro novo, eu desequilibrava a minha matilha. Então, eu que ficava ali, noite, sem dormir, desesperada com o que eu ia fazer e tal. Porque, assim, meu marido e minha filha gostam de cachorro, mas assim, ó. Você pegou? Você cuida e se vira. É, você que balance o berço. Então, eu que ficava naquela movimentação toda, enlouquecida, até tentar encontrar uma família definitiva. E hoje, eu tenho bem claro pra mim que, tá bom, não vou negar ajuda, vou pegar, se precisar resgatar, aparecer no meu caminho, eu resgato. Encaminho pra um lar temporário, mas não. Dentro de casa, eu sei que realmente não dá mais pra colocar. É uma situação difícil, né? Porque você coloca um cachorro que passou por uma situação complicada e você tira o equilíbrio, como você falou, da sua matilha. E eles começam a ter outros comportamentos, ficam estressados, aí vira uma confusão. É, aí regride, aí começa a fazer xixi, em lugar errado, e morde aquilo. E brigam entre eles, então, pelo menos no meu caso, até por causa da Amora, eu sei que eu tô ali no meu limite. Mas ajudo sempre que possível e resgato também. Aqueles que aparecem no meu caminho, também tenho isso. Tenho no meu porta-malas, ração pra gato, pra cachorro, sachê, guia, colchãozinho, caixa de transporte. O que precisa ali pra um resgate imediato. Mas é isso, eu dou um... Eu sou um meio. Um meio, exatamente, tá certo. Mas isso é o suficiente pra você encontrar uma família que cuide, como você já fez várias vezes. E hoje a gente vê também uma situação muito grave de sequestro de cachorros, né? É, roubo de cachorro, às vezes tá passeando ou com uma funcionária em casa, ou alguém mesmo, uma mulher passeando com um cachorrinho pequenininho. Então, tem bastante esse caso. Você já participou de ajudar a encontrar um cachorro sequestrado, os donos desesperados? Olha, sequestro configurado, não. Mas já tive conhecimento de casos que tinha suspeita de furto. Então, até a gente orienta ao primeiro sinal de suspeita de um crime, faça um boletim de ocorrência. Além de, claro, espalhar a notícia, pedindo ali pra que as pessoas próximas espalhem a notícia do desaparecimento, façam o boletim de ocorrência. É isso que vai te dar a garantia. Caso o cachorro seja localizado, de exigir que aquela pessoa, que às vezes não sabe, né? Foi uma terceira pessoa envolvida na situação. Pegaram o teu cachorro, venderam pra determinada pessoa que tá ali inocente. Mas, assim, é esse boletim de ocorrência que vai garantir que o tutor consiga a guarda do pet. É isso aí. Boa dica, viu, Lidy? Porque as pessoas não sabem muito o que fazer, mas esse momento é fazer realmente uma união do bem. compartilhar. Hoje a rede social é muito forte, né? Então, as pessoas conseguem se ajudar. E, Lidy, teve um outro caso também, que foi o caso da Pandora, que você também ajudou muito nesse caso. Pra quem não lembra, aquela cadelinha que se perdeu naquele voo, ficou meses até, né? É, foram 45 dias no total. Então, um mês e pouquinho desaparecida. Desaparecida. E como foi essa história, viu, Lidy, de perto, assim? Olha, quando aconteceu, foi dia 15 de dezembro. Na data, eu tava de férias, tava viajando até com a minha família, soube. E eu falei, nossa, que tristeza, né? Uma pessoa que tá em deslocamento, em um voo. O Reinaldo, até então, me disse que nunca tinha vindo a São Paulo. Então, ele saiu do Recife, com destino a Florianópolis, e teve essa conexão aqui em São Paulo. Na conexão, perdem a cachorra? Ah, eu me coloquei no lugar, fiquei muito sentida. Espalhei a notícia, compartilhei pela rede social, mas, de verdade, não achei que, em algum momento, eu fosse participar daquele caso da forma que eu participei. Compartilhei, voltei de férias, voltei a trabalhar e moro na Zona Norte de São Paulo. Guarulhos, tá ali, coladinho, né? A Zona Norte, a região do aeroporto. Dali, uns dias, uma vizinha ouviu, nos fundos do meu condomínio, um uivo de cachorro. E, no terceiro dia, ela falou, gente, tô ouvindo aqui, achei que fosse do condomínio, mas esse uivo segue por três noites. Vocês estão ouvindo? Foi aí que todo mundo começou a ficar atento naquilo. Puxamos por câmeras de segurança, tinha um cachorro mesmo ali. E eu entrei na mata, aí foi bombeiro, foi todo mundo, só que quando nós entramos, o cachorrinho, enfim, não sei se Pandora ou não, acredito hoje que não, mas, enfim, saiu ali da mata, não conseguimos localizar. Mas as imagens de segurança das câmeras mostravam algo muito parecido com o que o aeroporto tinha disponibilizado. Foi aí que eu falei, será? E comecei a procurar mais informações sobre isso. Do aeroporto até aquele ponto seriam 29 quilômetros. Uma cachorra do pote da Pandora pode andar por dia até 10 quilômetros. Olha só. Tinha quase um mês? Então. Muito fácil. Facilmente podia ser ela ali, né? Podia ser ela. Entrei em contato com o Reinaldo, falei, olha, eu tenho isso daqui de imagens, foi agora, nesses últimos dias, o que você acha? Aí ele falou, tô indo pra aí. Foi pra lá com cão farejador, com tudo, não acharam rastro, mas levantou aquele alerta, porque todo mundo tava assim, olha, atenção, Guarulhos, só a região do aeroporto. Aí eu falei pra ele, você me permite fazer esse alerta pra que, assim, essa cachorra pode estar em outras regiões de São Paulo também? E quando eu o conheci, aí eu fiquei pior, porque eu vi como ele tava, o sofrimento nítido no olhar dele, o sofrimento físico. Ele emagreceu nesse processo todo 15 quilos. Olha só. Então, é um filho, né? Um filho que some, é, realmente. Aí eu falei, o que que eu posso fazer por esse moço pra ajudar mais? E aí, peguei, comecei a imprimir panfleto e montei uma grande rede de apoio. Falei, como é que eu vou fazer pra informação chegar em todas as pessoas que talvez nem saibam do caso? Peguei e com o celular na mão, eu chegava lá na pizzaria do bairro, pizzaria do Julinho. Julinho, seguinte, posso deixar panfleto aqui? Você me ajuda a entregar pros clientes que pedirem pizza? Você manda junto com a pizza e tal? Ó, vou fazer um videozinho aqui, ó. Gente, a pizzaria do Julinho tá ajudando aqui, ó, nas buscas da Pandora e tal. E a pessoa começou a se sentir parte daquilo. Olha que legal. Foi assim que a gente começou a movimentar de novo a história que tava, sabe, tinha dado uma morridinha ali, deu um fôlego e eu virei também meio que uma central. Porque todo dia era um monte de informação desencontrada. E aí eu combinei com o Reinaldo, eu falei, olha, todos os dias à noite eu vou falar com você e você vai me dizer o que você fez durante o dia. E eu vou fazer um diário. Então, todo dia à noite eu chegava em casa depois do trabalho e conversava com ele e falava, olha, gente, hoje é o 34º dia de buscas. Aconteceu isso, isso, isso. O Reinaldo foi em tal e tal lugar, deram pistas ou não deram, não sei o quê. E virou uma central. Até que ela foi encontrada. Olha só, que história, imagino a angústia nesse momento, né? E até pra você que fez uma grande parte da história, você devia chegar em casa e ficar desesperada pra receber uma notícia, né? Sim. E você às vezes devia receber algumas notícias que as pessoas queriam ajudar, mas não eram reais, né? Não eram a cachorrinha, né? É, não. Cansaram de mandar imagens de cachorro. Cachorro, macho. Olha. Mas porque era parecido. Que era parecido. Não é a Pandora? Pela foto você já... Não, não é a Pandora. Agora, enfim, eu entendia a vontade das pessoas naquela ânsia também de ajudar, mas muita informação errada. E aí, pessoas que falavam, não, eu sonhei, tem que ir naquele lugar e tal. E aí também, ele, por estar super fragilizado, ele ficava completamente desbaratinado. Sim. E no finalzinho do processo, eu tava com muito medo, porque ele me disse, assim, um, dois dias antes, eu não tô conseguindo me mexer. A tristeza tá doendo o meu corpo. Olha só, eu imagino. Então, eu falei, nossa, meu Deus, e se essa cachorra não aparece? Então, eu falei, o que que... A gente vai até onde com essa busca, né? É aquele, olha... Não, Reinaldo, confia. Mas eu mesma, eu não sei... Sim, você não sabia se ia encontrar de fato, se ela estava ainda viva ou não, né? É. Porque realmente é complicado. Você se colocou no lugar, né? Muito, muito. E pensei, eu falei, Deus me livre, acontecesse qualquer coisa com um dos meus. Claro que eu ia querer toda a ajuda possível do mundo, e por isso que eu me coloquei no lugar. Mas, realmente, foi um processo muito desgastante. Meu marido chegou a falar, você tá sofrendo mais que ele. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, não tô. E botei a família, viu, pra entregar. Pra todo mundo, pra ir. Ah, que legal, tá certo. Todo mundo ajudou. E deu certo, né? Deu certo. Inclusive, que legal. Pô, parabéns, Lidy, pela dedicação a essa história. E foi um final muito feliz, né? Graças a Deus, deu tudo certo. E a partir disso, acho que aí marcaram. Quem não me conhecia, muita gente acabou me conhecendo pelo caso da Pandora. Mas aí, pronto. Sumia um alfinete, me marcavam ali. Já te marcavam. Me associavam ali, vai ajudar aqui também. Pô, que legal, que legal, Lidy. Agora, quais são as providências pra uma pessoa hoje perder o pet, sumiu, não sabe o que fazer? Qual a primeira coisa que essa pessoa deve fazer? A primeira coisa é assim, cada minuto conta. Então, o seu bichinho fugiu de casa, reúna o máximo de pessoas possíveis e ali pelas ruas da região. Fale, converse em pet shop, padaria, locais que realmente tenham movimento. Veterinários, porta de condomínio. E imprima. Ainda que seja uma foto muito simples, mas assim, a região, o nome do cachorrinho, alguma coisa que o identifique. Nessa foto é, por exemplo, aqui, a Amora, olha só, patinha, unhas pretas e o pezinho dela tem uma manchinha branca. Verdade. Sabe? É uma vira-lata caramelo como várias outras, mas algumas coisas podem identificar claramente. O rabinho cortado, o rabinho de cotoco. Então, manchinha. Isso tudo é muito importante. Manchinha no peito. Manchinha no peito. Isso contando que talvez o pet não tenha identificação. Aí é que vem a grande importância. Se, por exemplo, o cachorro foge e tem isso aqui... Nossa, já é meio caminho andado mais, né? Meio caminho andado. Alguém encontra uma pessoa boa, né? Vira. Tá aqui. Tá nome, telefone do tutor. É uma ligação pra que a história fique super bem resolvida. E depois, rede de apoio, WhatsApp, rede social, é espalhar pro máximo de pessoas possíveis e marcar perfis da região. Ah, fugiu no bairro X da Zona Norte? Vê tudo que tem ali, os perfis que falem sobre as atrações do bairro e tudo. Vai espalhando, 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 até que o maior número de pessoas seja atingido. E não desistir, né? Nesse momento, né? Nunca, nunca. Nunca, principalmente o tutor. O tutor tem que se manter firme, porque é ele que vai ir. É o alicerce, né? Exato. De toda a busca ali. É isso aí. Então, a Lídia deu as dicas aqui, que é muito importante. Às vezes a gente acha, ah, não vai fugir, mas pode acontecer, né? Pode. Pode acontecer. E às vezes, num acidente ali, escapou, ele correu com medo de um barulho, alguma coisa, você não vai encontrar mais. Então, se você tiver aí a identificação, vai ajudar muito, muito nesse caso, né? Exatamente. Tem serviços hoje especializados também de busca, de geolocalização. Então, eles disparam mensagens até no WhatsApp, em rede social, para determinadas regiões de São Paulo. Cães farejadores também. E até conversando com essas equipes, eles disseram que, em média, por dia, eles recebem 70 pedidos de orçamento. Nossa. Isso é o que eles recebem de pedido de orçamento. De pessoas que entram em contato, né? Às vezes, as pessoas que nem saibam desse serviço, né? É, ou que não tem a menor condição de pagar por um serviço desse. Imagina a quantidade de bicho perdido diariamente no país. É muita coisa. É muito. Agora, Lídia, eu sei que você tem uma coluna muito legal entre pets e beijos, né? Que é uma coluna aqui do R7. Eu queria que você me contasse melhor nessa coluna o que você fala, como começou e como surgiu a ideia. Eu imagino, porque você é uma amante dos pets, surgiu a partir disso. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho mais. Sim, o blog começou, então, o ano passado, pra falar primeiro sobre os bichinhos perdidos. O que muita gente tinha dúvida. Ai, mas será? O que eu ouvi muito, em todo o processo até de busca pela Pandora, eu vi os cachorrinhos. Gente, mas por que o teu cachorro não tem plaquinha? Ah, porque ele só sai comigo. Não sai de casa, não. Ou quando sai, tá só comigo. Imagina, não. Passeia na coleira. Então, eu queria fazer esse alerta. Então, fiz esse alerta. E depois também, as pessoas que acham os bichinhos na rua. E aí? Ai, achei um bichinho. O que eu faço? E agora? Como é que eu vou procurar? Será que ele tem dono? Será que não? E uma outra realidade que eu acho que é pouco mostrada, a realidade dos abrigos. Inclusive, agora, a gente tá com uma série no blog, chama Série Abrigos. São vários episódios mostrando a rotina, espaço físico, como os cachorros chegam até o abrigo, o que que acontece até eles ficarem aptos à adoção, o pós-adoção. O que que acontece quando esses animais são devolvidos? Porque muitos acabam sendo devolvidos. Então, essa curiosidade, esse bastidor, eu tô mostrando tudo no blog. Olha que legal. E é uma realidade que muita gente, às vezes, não imagina como é, né? Muitos cachorros são devolvidos. Isso é um tema muito delicado, né? Porque as pessoas adotam ali, mas passam dois, três dias, não lembram que dá trabalho, né? Ter um pet em casa. Dá trabalho e muita gente quer... A procura é por filhote. Às vezes, vai, tá bom, quem abre mão da raça, tá bom, é filhote, mas eu quero que fique pequeno. É difícil a gente estimar. Quando é um vira-latinha, a gente conhece, às vezes, a mãe, mas o pai, a gente não tem noção. E aí, esse cachorro cresce um pouquinho além do que a família tinha ali como ideal, vai fazer o quê? Descarta. Descarta, olha só. É, deslou o coração. E quem sofre com isso são os pets, né? Infelizmente, né? São os bichos. Então, é conscientizar também as pessoas que, assim, não adotar por impulso. A adoção é bem importante e salva muitas vidas, mas não adotar por impulso. Porque um bichinho, quando adotado, você tem que calcular uma média de vida aí de pelo menos uns 15 anos. Vai dar muita alegria, vai gastar bastante energia, mas talvez degasto também no final da vida, assim como a gente, né? Sim. Ficamos idosos, temos doenças, problemas e que precisam de assistência. Exatamente. Muito importante falar isso para as pessoas se planejarem, né? Às vezes, ah, é bonitinho, é fofinho, quero dar de presente para minha filha ou para o meu neto, aquela coisa. E a gente sabe que é um ser vivo que vai dar muito trabalho, amor e carinho, claro, né? Que é o essencial, mas realmente tem esse outro lado que as pessoas precisam saber, né? Sim. Lídia, eu queria te agradecer por ter vindo aqui. Ah. Ter trazido com você a sua filha, a Mora, super linda. Ela está relaxada agora. Está relaxada. Ela estava meio nervosa no início. Aí será que ela vai... É, porque... Quer beber uma água, a Mora? Não quer, a Mora. Mas adorei os acessórios. Aí tem o relógio dela para não perder a hora. É isso, ó. Super linda. E é filha, né? É filha, filha, filha. Caçulinha, mimadinha. Ai, delícia. Porque esse amor aqui tem a minha Sara, né? De duas pernas. Mas cresce, adolescente, né? Não quer sair em foto. É. Essa daqui... Ela gosta de aparecer. Ela gosta, é a companheira da mamãe agora. Não tem rede social ainda, já tem. Não tem. Não tem rede social, né? Ela aparece na minha, mas eles aparecem bem. Aparecem bem, é isso que importa, né? Aparecem bem, invadem. Toda hora estão invadindo a minha rede social e está tudo bem. E, Lídia, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que perderam um pet ou que estão nessa situação realmente de busca para, quem sabe, não perder aí a esperança, né? Olha, quero deixar uma mensagem. É falar que, assim, o tutor é a base de tudo. Não percam as esperanças. Tem muitos casos que cachorros, gatos demoram, às vezes, meses para retornar para casa. Mas, assim, é a sua força de vontade, a tua rede de apoio que te sustentam nesse momento e confie, acredite que seu bichinho, sim, pode voltar. E caso você não tenha passado por essa situação e nem queira passar, identifique seus pets. Isso pode prevenir e salvar vidas. É isso aí, Lídia. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Por ter trazido essa linda, né, Amora? Obrigado por ter vindo aqui, viu? Voltem mais vezes aqui. A gente está esperando vocês. Pode deixar. Pode deixar, Julinho. É isso aí, gente. Então, se você gostou aqui do nosso tema de hoje, se você tem outro tema para sugerir, manda para a gente nas redes sociais do Hoje em Dia, compartilha com os amigos, vai estar disponível no R7 Play Plus e outras plataformas digitais. E a gente está esperando vocês aqui no próximo Quatro Patas, tá bom? Valeu e até mais. E aí